Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobócio Brasileiro E lembrando, se você não for inscrito no canal, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje vamos tá testando aí o novo robô Ravager Que no caso é o filhote do devorador Sim, vai vir dois robôs, dois robôs não, um titã caranguejo né Caranguejo pai, aqui ó, caranguejo pai, né, um novo titã E também agora teremos o caranguejo filho, sim Esse caranguejo aqui teve um filhote e saiu esse aqui ó Caranguejo filho, no caso esse é o robô, o Ravager Ele vai ter cinco armas média, tá? Cinco, exatamente, cinco média Depois da mudança de módulos, ele vai ser classificado como médio alcance, tá? Eu já configurei ele As armas você já conhece que são as regulador Certo? Aquela que regula a distância Conforme, dependendo da distância, né, de 300 metros a 600 Causa mais dano E 300 pra baixo causa menos dano É aquele esquema que eu já tenho vídeo aqui no canal delas, tá? Pra quem quiser ver E também, né, as armas de som Imagina esse carinha aqui com cinco de som Vai ser muito forte Porém, eu já vou separar uma build que eu já pensei em colocar nele Sim, se você falou Weber, é ela mesmo Sem mais enrolação Simbora de gameplay Lembrando, pessoal Hoje, no dia que tá saindo esse vídeo No sábado Eu vou fazer uma live com sorteio, tá? Às 16 horas, 19 horas Eu vou tá fazendo uma live Com sorteio das Smite Aquelas armas do Do Dux Certo? À leve Então, se você quiser participar É só estar presente na live Agora eu vou explicar pra vocês Como que funciona A habilidade do novo robô Ravager Bom, basicamente É igualzinho o pai dele, né? Caranguinho de pai Caranguinho de filho Ele faz a mesma coisa Ele anda em quatro patas, certo? Porém, ele desce as rodinhas Também que ele tem rodinha, ó E ele fica furtivo Mesmo esquema do Titã Durante a furtividade Você não pode atirar Não pode usar célula E não pode usar nave Senão, ele sai da furtividade, certo? Ao usar a habilidade do Ravager Ele acelera, certo? Você pode ver que ele ganha rodinhas Ele acelera Ele ganha imunidade A Rust Cegueira Slowdown E supressão, certo? Ele não pode sofrer esses efeitos Durante a habilidade No caso Ele ganha uma imunidade temporária Também, certo? E depois que ele sai da habilidade Se você atirar e sair da habilidade Ele vai ganhar um bônus De dano, sim No estilo do Bagleori Que vai contar por stacks Durante a furtividade Sim, quando você tá furtivo Você vai carregando os stacks de dano Depois que você sai No caso você atira Você ganha esse bônus de dano Daí depois Quando você volta a ficar furtivo Você fica contando O bônus de dano de novo, certo? Então ele vai ter basicamente A parte dessa habilidade Sobre rodinhas É a mesma habilidade do Titã Onde que ele desce a rodinha Acelera Remove os efeitos negativos E também ganha uma imunidade A esses efeitos, tá? O tempo de imunidade Eu ainda não sei, certo? Como ela é a primeira vez Que ele tá vindo pro Test Serve Então ele não tá 100% aqui, tá? Pelo que eu vi também Ele tem quase 400 mil de vida Olha, ele vai ser Na pegada do Bagliori, tá? Basicamente Ele vai ser na mesma pegada Do Bagliori Imagina um Bagliori Que fica furtivo Então Se você tem um Seeker Você vai precisar usar esse Seeker Porque pelo que eu tô vendo O próximo meta Vai ser de furtividade, né? Vou pensar O Dux fica furtivo Esse novo robô Ravage Fica furtivo O novo Titã Fica furtivo Então Você vai precisar Ou de um Guarto Radar Caso você não tiver O Seeker Mas de preferência Use um Seeker Ponto positivo, né? Que depois da mudança de módulos Esse carinha aqui Não vai poder usar Nenhum tipo de defesa Assim Ele não vai poder usar Repair Amplifier E nem o Immune Amplifier Então Basicamente Se ele não ficar recuado Ele vai de vala muito fácil Porque esse carinha aqui Não tem defesa, né? Ele tem muito, muito, muito Poder de fogo Mas até diferente do Dagon Ele não tem nenhum escudo Protegendo ele Não tem nada Ele só fica furtivo Se você acertar ele Durante a furtividade É vala A não ser que eles Adicionem Algum tipo de defesa Nele, né? Até a chegada dele No Live Serve Mas eu acredito Que a maior defesa Dele vai ser Ficar furtivo E essa build aqui Que eu falei pra vocês, ó Essa build aqui Que na minha opinião Vai ser muito top Eu só preciso Arrumar mais uma Weber Mas vai ser muito Ó Já meiei a vida Daquele maluco Lá no fundo, ó Beleza Deixa eu só Arrumar a mira aqui Colocar pra travar manualmente Beleza Que eu tava sem Tava sentindo falta Ó lá Agora vai ser outro kill Eita Valou Boa Essa combinação Eu vou fazer mais uma Weber O mais rápido possível Na oficina Porque vai ser uma build Que eu quero testar Uma coisa que eu percebi também Que esse robô aqui Não tem habilidade passiva, né? Ele não é tipo Um faz tudo Ele não recupera vida Nem vida normal Nem vida cinza É... Por isso Eu achei interessante, tá? Pelo menos eles tiraram Não colocaram, né? Não colocaram essa função Nesse novo robô Douglas Quantos de bônus Ele vai ganhar Depois que ele Sair da habilidade No caso Sair da furtividade Com todos os stacks Carregados Bom Até o momento O bônus dele É 50% É... Tipo o Spectre Ultimate Que pula E ganha 50% A mais de dano, né? Então esse carinha aqui Vai ser basicamente A mesma coisa Vai ser uma mistura Realmente Olha Esse Titã ficou legal Sim, ficou legal E pelo menos Até o momento Pelas aparências aqui, né? Não vai ficar tão quebrado Igual o Dux Vai ser no estilo Bagriori mesmo O Bagriori É forte, é forte Mas Se você bater nele direto Ele vai de vala Então basicamente Esse aqui vai ser a mesma coisa Tempo de recarga Tá legal, tá? Eu achei ele bem interessante Claro que Aqui no TestServe Não dá pra testar 100% Porque tá faltando piloto A gente não sabe O que o piloto dele vai fazer também, tá? Mas Assim que sair informações Do piloto dele Eu vou tá postando Lá no nosso grupo Do WhatsApp, tá? Como faz pra mim Entrar no seu grupo Do WhatsApp? Bom É basta se tornar membro Nível mestre Se tornando membro Nível mestre Você ganha acesso Ao nosso grupo Do WhatsApp E lá basicamente Eu posto Novidades Tudo que vai ser lançado No jogo Sorteio, né? Lá o pessoal Ganha bastante sorteio Que eu posto lá Então Vale muito a pena, tá? Deixa aqui nos comentários O que que você achou Desse novo robô Você curtiu? Achou ele feio? Achou ele bonito? Achou o combo de caranguejo Que vai vir na próxima atualização Legal, né? Caranguejo pai Caranguejo filho Mas aí eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou E pelo jeito Na próxima atualização Vai vir um modo puxa-puxa Eles mexeram